O Alisson tem 20 anos, mas desde os 3 conhece a dura realidade de conviver com o xeroderma pigmentoso, uma doença rara de pele que aumenta a sensibilidade à luz do sol. Se não cuidar, pode causar câncer. Com os 3 anos minha mãe já começou a ver algumas manchas na pele, aí me levou na dermatologista e fez o diagnóstico. De lá pra cá são vários cuidados como você fala? É, várias cirurgias, cuidados e nunca para, né? Cirurgias de que você tem que fazer? É, na retirada de tumor no rosto, no corpo, já fiz inúmeras cirurgias já. É uma doença genética que afeta principalmente a pele, mas ela pode afetar outras estruturas do corpo, pode afetar os olhos e em alguns casos de xeroderma tem problemas neurológicos também. A expressão clínica da doença depende do tipo a qual pertence o xeroderma. São descritos 8 tipos ou subtipos da doença. Esses pacientes pertencem ao chamado tipo variante. A Alisson foi apenas uma das 12 pessoas atendidas por cirurgiões dentistas, professores e alunos do projeto de extensão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Na região onde eles moram não foi encontrado profissionais e estrutura para realizar o atendimento odontológico desses pacientes. Nós atendemos pacientes sistemicamente comprometidos, pacientes com deficiência e com doenças raras. Foram feitas avaliações e até alguns procedimentos para restaurar o sorriso. São pacientes que a gente planeja atendê-los mensalmente, de forma que eles não percam as sessões e a gente consiga concluir os tratamentos. Todos os pacientes atendidos são do povoado de Araras, que fica na zona rural de Faina, cidade, a 250 quilômetros de Goiânia. O distrito tem o maior índice do país de pessoas com xeroderma pigmentoso. A cada 40 habitantes, um foi diagnosticado com a doença rara na pele. A Araras tem uma condição única do mundo, talvez seja a maior incidência de xeroderma no mundo inteiro, porque eles tiveram casamentos consanguíneos e gerou duas mutações. Então a gente tem uma incidência 25 mil vezes maior do que a incidência do mundo. Seu Lúcio, de 66 anos, teve a oportunidade de ver como estava a saúde da boca. Ele foi orientado sobre o que pode ser feito para restaurar os dentes que caíram. Você vai ficar com um sorrisão bonito? É, eu vou ficar com um sorriso mais bonito. Na maioria dos casos a gente reabilita com prótese ou alguns implantes também. E o nosso objetivo principal é deixar uma condição de saúde bucal boa e promover um melhor bem-estar para esse paciente. Em busca de tratamento para o câncer, a Wanda saiu de Araras há 8 anos e mudou para Goiânia. E por conta dos remédios usados para combater a doença, teve a saúde bucal afetada. A gente não tem condição de fazer um tratamento, né? E devido a essa doença, às vezes tem dentista que às vezes nem queira fazer um tratamento. Então assim, eu acho muito importante e fico muito agradecida. Ela já teve lesão em lábio, então foi feita a cirurgia e também radioterapia em boca, em região de lábio. Só a questão do xeroderma em boca em si não tem alteração, mas por conta dessa questão que já teve esse câncer de boca, já teve esse câncer de lábio, foi feito radioterapia, é considerada para a gente uma paciente especial por conta dessas condições extras que a gente precisa se atentar referente ao tratamento dentário dela. O professor Luciano acompanha esses pacientes há 10 anos e sabe do preconceito que enfrentam. Eles têm dificuldade no acesso a profissionais experientes. Eles têm na cidade um tratamento básico que é prestado pela Prefeitura Municipal de Faina, mas é um tratamento a nível mais básico, de odontologia básica. O tratamento de reabilitação, por exemplo, como instalação de próteses, de implantes, eles não conseguem atender e eles têm essa necessidade. Todo esse serviço oferecido para essas pessoas é de graça. Por mês, são 60 atendimentos por equipes como essa da UFG e vem gente de toda parte do país. Devolver autoestima, devolver função, reabilitá-los oralmente. Eles vivem isolados, eles precisam de ajuda, eles precisam de assistência. Então nós estamos aqui também abertos a parcerias para dar essa reabilitação, essa assistência completa a eles.